olá tudo bem então hoje vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras esse ponto ele é múltiplo de 13 então é só seguir fazendo 13 mais 13 mais 13 e assim por diante então aqui vou subir uma duas três quatro cinco correntinhas para virar tá então aqui um dois três quatro cinco seis sete oito aqui na nona correntinha eu vou fazer um leque aqui de cinco pontos altos duplos tá então aqui um dois três quatro cinco uma duas três correntinhas popular aqui um dois três quatro cinco aqui no sexto eu vou fazer novamente o leque de cinco pontos altos duplos aqui dois três quatro cinco uma duas três correntinhas agora vou pular um dois três quatro quatro cinco seis aqui na sétima correntinha eu faço novamente o leque de cinco pontos altos pontos duplos aqui dois três três quatro e cinco uma duas três correntinhas um dois três quatro cinco aqui no sexto eu faço novamente o leque de cinco pontos altos duplos tá aqui um dois três quatro e cinco tá uma duas correntes três correntinhas agora vou pular um dois três três quatro cinco seis aqui no sétima eu faço novamente o leque então aqui é o seguinte aqui eu vou pular cinco aqui eu pulo seis aqui eu pulo cinco aqui eu pulo seis ok então aqui para terminar eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas aqui eu pulo uma correntinha vem aqui no seguinte um ponto baixo tá então agora vou fazer a segunda carreira uma duas três quatro cinco seis correntinha vou virar duas lançadas eu vou vir aqui ó onde tem um ponto ver tá e aqui eu vou fazer um leque de um ponto alto duplo duplo 2 3 4 5 uma duas três correntinhas e aqui nesse ponto alto duplo eu faço novamente um leque 2345 pontos altos duplos tá duas correntes tinha uma duas lançadas tá eu vou pegar aqui ó onde tem um ponto baixo e faça que um ponto alto duplo ficar assim tá bom duas correntes tinhas e agora é só repetir duas lançadas aqui onde tem um ponto ver no primeiro ponto alto duplo eu faço novamente um leque de cinco pontos altos duplos tá e depois é só repetir essa parte aqui ó ok as três correntinhas novamente o leque duas correntes um ponto alto duplo e assim por diante então aqui para terminar eu faço uma correntinha uma duas três lançadas tá aqui no ponto baixo um ponto alto triplo ok então agora é só fazer esta primeira carreira então aqui tem um ponto de base e aqui a primeira carreira eu vou repetir a primeira carreira ok então aqui só fazer uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui no leque eu faço cinco pontos altos duplos fechados juntos então aqui eu pego um ponto em casa tá e vou fechar juntos aqui ok uma duas três quatro correntinhas por uma correntinha aqui no seguinte faço um ponto alto duplo uma duas três quatro correntinhas e novamente um ponto alto duplo uma duas três quatro correntinhas e aqui eu repito novamente cinco pontos altos duplos fechados juntos e faço exatamente igual aqui ok então aqui eu esqueci de explicar tá depois que eu faço aqui os cinco pontos altos fechados juntos faço cinco correntinhas e o ponto baixo fica aqui tá bem em cima do ponto alto duplo aí cinco correntinhas e começa novamente aqui no começo vocês fazem as correntinhas larguinhas pra ele não ficar repuxado ok então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau